Com sua bazuca na minha nuca eu disse vai Cês é feio demais doido Cadê ele ter um bafo de bosta do cara? Eu vou trabalhar com o nome, tá ligado? Vai ser o meu grupo lá, nosso rapaz aí Vem lá Tá emocionado? Ih rapaz, quem é o emocionado? Quem foi? Alguém sabe quem foi? Quem foi, tropinha? Quem foi que fez? O Luca? O Luca de novo É mesmo, o Luca de novo O Luca gosta de bostar as farpinhas também, né? O Luca é insano, o Luca é insano, tropinha Ele é insano É mesmo, ele gosta das farpas, né tropa? É mesmo, meu amigo É, mano, é disco que o pai precisa de farpa Muitas clipadas, muitos conteúdos É, tropinha É, tá ligado? É, tá ligado? É, tá ligado? Não sei se alguém tinha pelo menos alguma coisa Meu amor de Deus Não é mesmo O cara morre mil vezes Morre mil vezes Mata uma Caralho, olha o choque também Caralho, Raphs, ficou ruim, não dá Caralho, esse cara gosta de farpar, mano Quem fez isso? Foi ninguém que assiste Tá pensando em um cara aqui Caralho Tem porra nenhuma, meu Deus Falou o cara que não tem porra nenhuma, mano É, tipo, amigo nosso, tá ligado Os caras querem chamar a atenção Não tá, né O bagulho é, tipo, é tudo amigo, tá ligado Só que tem uns caras aí que é emocionante, tá ligado Tô falando dos caras, ligado Ah, o outro tá mais caro, né Os caras morrem mil vezes, tá ligado Mata uma, nada a ver Nada a ver E se emociona, tá ligado Apenas os caras ali, tá ligado Mata, morre E, tá ligado, fica nisso mesmo Esse cara aí que é louco, não tem Tá ligado, tenta, tipo Chamar a atenção mesmo, tá ligado Esse cara vai pra Laude, mano Não vou parar de telar esse cara, não, mano Ó Esse cara tá com cinco abate, velho Cinco abate, o maluco Vamos ver aqui Ele é o que tá com mais kill, mano Ele tá com cinco abate O negócio tá esquisito Esse cara tá com três agora Tem alguém ali na negativa? Nossa, na hora que eu cheguei O Noah já matou mais um Eu pisquei O Noah já amassou mais um Esse cara, eu não vi nenhuma kill dele Mas ele já tá com seis abates Deve ser a lenda Deve ser a lenda, rapaziada Não tem jeito, mano O cara é muito brabo Seis abates na personalizada Com um cara Os caras tão com nível alto aí Na sala, mano Não tem ninguém Que isso, mano Ó o nível alto Da sala, tropinha Os caras tão no nível alto Onde tá a princesa? Olha lá Esse dinossauro, mano Vai, moita O Noah já matou ele, mano O Noah tá matando a sala em pêndo Eu não consigo telar ele, mano Cadê essa praga, mano Toda hora que eu vou pra ele Ele tá sentado numa caixa de loot Esse menino, não, Deus, mano Tem como não, velho Não dá, né Eu quero ver com pressão Se tu mata menos Quero ver se você joga sob pressão Será que vai pra Copa FF? Nossa senhora Meu Deus do céu O que esse Noah tá fazendo? Cara, é oito quilo na mão do moleque, mano Caralho, oito quilo, filho Se tu já tiver ela Tu veste duas Uma em cima da outra, mano Porque você é um cara Que merece, mano Oito abate Tá amassando Depois dessa partida, beleza? Três código Tem, 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 tem É o Noah Nossa senhora Botou gelo Mas o Noah O Noah Não para Nem com gelo Nove quilo, piado Não, beleza Mesmo que a sala, mano Mas na sala personalizada Valendo Valendo Angelical Mano, nove quilo é muita coisa E parte aí Olha o dinossauro Olha o produto A última safe O Vingador Matou aquele É o que tá em cima O cara É o Noah Contra esse cara Esse cara não é uma mulher É PH Pelo amor de Deus PH Não morre nunca Não morre nunca, mano Não morre nunca, meu parceiro Esse mundo do jogo Dez mil, mano Dez abate na personalizada Meu Deus do céu, mano Não dá Dez mil, viado Conversa com o P Ele conta a sua história Agora Pô, é foda que agora Todo mundo vai contar a história Agora Tô até Mano, eu tô até com medo De cair com aleatório E ele começar a contar a história dele Eu não posso nem multar Né? Eu não posso nem multar A história do cara Porque, mano Agora todo mundo vai querer Contar a história triste agora É, vai sair Mano É foda É foda Eu tenho até medo De cair com aleatório agora, viado É Eu tenho até medo Aí você cai com aleatório E eu começo a contar a história dele Você não pode nem multar Tá ligado? Aí pronto Aí é uma desgraça, mano Aí vai ser o satanás agora É Vai ser desse jeito agora, tropinha Vai ser desse jeito E vai sair outro amanhã Tá? Eu já sei Assim, não sei Não vi ainda Mas já sei que amanhã Vai sair outra história triste Tá? Desce aqui Amanhã vai sair Né? Tipo assim Beleza Todo mundo tem Seus problemas Né? Todo mundo É Tem uma dificuldade aí Mas eu falo assim, mano Porque Velho Não tem condição De conseguir ajudar todo mundo Não dá Né? Não dá Eu falo mais nessa questão aí Não dá Que diferença O dia e o dia... Seu dia e o 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 dia... Mano... Cara, eu tava muito nervoso achei que eu não consegui ganhar. Tu tava nervoso e amassou 10 poucas ideias. Ninguém nem clicou contra você. Mano assim eu nem acreditei. Muita coisa ruim que tudo está acontecendo com mim aí... Pelo menos uma boa, né? É, mano... Eu descobri que eu tava... Tava com o quê? Com café. Você descobri isso? Essa história é triste, hein? Isso aí não vai mentir, o cara não vai mentir com uma desgraça dessa, né, mano? O cara não vai mentir com uma desgraça dessa, bicho. Caralho, viado. Nossa, aí é pesado, hein? Mas eu, pra o canal, eu adi... Você parou porque você tava com câncer, aí teve que parar o canal? Sim, eu tenho que fazer tratamento, né? De pias, essas coisas. E você tá fazendo quantos anos você tem, mano? Tenho 29, o cara. 29 anos? Caralho, 29 anos. Sério, você é de onde? Isso é uma coisa boa, mano. Tô muito pesado aí. Você é de onde, mano? Você é de onde? Tô, sou de Barra do Graça, do Mato Grosso. Mato Grosso, mano. E... E como é que tá o tratamento, mano? Tu tá no começo? Já tá melhorando? Como é que tá, mano? Descobriu agora? Ah, eu descobri no começo do ano, né? Tava com um tumor. Aí eu fiz a cirurgia. Graças a Deus, consegui fazer a cirurgia. Era de quê? Era de quê? Um tumor no testículo, cara. Caralho, que merda, mano. É, mano. Ele não gaguejou, não, o tropa. Eu acho que isso aí, rapaz, é coisa feia, hein? Eu vejo, sabe? Mas eu tô bem, graças a Deus, tá tudo bem. Graças a Deus, pelo menos isso. Fazendo tratamento e... É, pelo menos tá contando uma história triste, mas já tá dizendo que tá bem e não tá pedindo nada, né? Graças a Deus aí. É... Pelo menos isso, mano. Observando, né, mano? É, eu tô ligado. E eu não... Tive muito amigo, gente, da família que já teve também e tal. Olha, eu não vou falar com você. Nossa, cara. Olha, um cara desse aí, mano, dava pra tipo, tá ligado? Esse negócio, tipo assim, cara, uma história triste com um cara desse aí. Ah, o que que dava pra fazer, né? O que que dava pra fazer? Negócio de dinheiro, mano. Eu acho que... Eu já tomei esse negócio de dinheiro, eu acho que não mais, né? Negócio de dinheiro acabou. Então, se ele já fazia live, tinha um canalzinho no YouTube dele, ele já tem a condição de fazer. Pelo menos dá os inscritos pro canal dele, né? Porque se ele tiver um talento igual parece que ele tem ali, ele vai subir, ele vai crescer por esforço dele. Isso aí eu acho super justo, eu acho super legal de fazer, né? Acho que o nosso dinheiro acabou. Gostado. É, pelo menos um hypezinho, né? Eu acho. Tá certo pra mim, sabe? Eu fazia um outro conteúdo antes. Aham. Tu fazia, mas não era Free Fire, não? Não jogava Free Fire no canal, não? Não, eu mudei o conteúdo porque eu fazia vídeo de narração. Vídeo engraçado, sabe? Aham. E eu gostei de jogar Free Fire e comecei e mudei pra Free Fire, só que não deu muito certo, não. Meu canal faliu, na verdade. Vou... Embaixo. E tu tem os equipamentos pra fazer vídeo e tal? Tu trabalha de que, mano? Eu tenho um PC, mas... Ele não é muito bom, mas eu tenho, sim. Entendi, mano. Poxa, uma história. Poxa, mano. Não, demorou. Seguinte, eu vou pegar teu contato, mano. Vou te chamar privado pra gente trocar uma ideia forte depois aí. É... E eu não sei se tu tem interesse em voltar com o canal, tá ligado? Mas se tu quiser voltar, é uma parada que eu consigo te ajudar muito. Voltar, mano. Tirar uma grana enquanto você tá em casa recuperando. Isso, é isso que eu tô falando, Tropinha. É isso, isso aqui sim. Mano, a gente faz uma divulgada, mano. A gente chama a rapaziada da Laude. Pelo menos, mano. O cara, tipo assim, ele não tá falando que tá com dificuldade. Precisa de nada, tá ligado? De dinheiro nem nada. Ele não precisa. Pelo menos isso. Mas, pô. Ajudar com, né? Com hypezinho. Topzera, mano. Precisa de algum PC. Então, fazer sim. Eu vou te chamar do privado. Porque é assim, Tropinha. É assim. Se a pessoa precisar, show, mano. Se a pessoa precisar, show, entendeu? A história de amanhã, eu não vi ainda. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, é um pouco um negócio bem triste também. É um negócio bem triste. É um negócio que envolve a grana no dinheiro. E, tipo assim, mano. É foda. Porque esse trem aí, a gente tem que encostar primeiro. Ver se é, né? A verdade mesmo. Aquela verdade verdadeira. Ver se é isso. A gente vai olhar com nossos olhos e falar, pô. Realmente, mano. Tá na dificuldade, né? Tá na dificuldade. Aí sim, a gente ajudar, né? Com dinheiro. Com a gente vendo. Mas o dinheiro como? Ajudar pra, né? Com o alimento dessas coisas. Com o que precisar. Não, mano. É lógico, tá ligado? Te chamo no privado. Tu me conta a sua história. Tu me manda seus laudos, tá ligado? Mostrando a parada, a doença, tudo certinho, mano. E aí, a gente vai pra cima e vai, mano. Vai dar a volta por cima, mano. Porque eu acho que as coisas acontecem na vida com propósito, tá ligado? Tu não entrou nessa sala e ganhou com 10 kills. Porque, tipo, era pro melhor jogador da sala, mano. Tu fez isso porque eu acho que era pra sim. Da gente trocar essa ideia aqui, tá ligado? Quando eu tá falando com você, pra mim, já é um... Pouco, né? É nóis, mano. Eu agradeço muito que você entrou aqui na partida, mano. Toma a Angelical aí. Eu sei que não é nada comparado ao que você deve ter passado, tá ligado? Ganhar uma esquina, juro. Não, mano. Tô muito feliz, tô muito feliz. Sério, tô muito feliz. A gente vai conversar mais depois, beleza? Só terminar e encerrar essa live. E aí, a gente tiver essa história aí. Você vai voltar nas próximas lives pra gente contar pra galera essa história também, beleza? Cair na cal comigo, mano. Entrar no Discord, trocar ideia comigo e ouvir essa história, mano. Eu acho assim, mano. Tudo que eu tenho, tudo que eu ganhei hoje, todo sucesso que eu tenho, não é nada se eu não chegar numa situação dessa e não fazer alguma coisa, tá ligado? Eu não me sinto completo com a parada, entendeu? Então, vou conversar com ele, mano. E é óbvio que a gente sabe que, pô, na internet tem muita gente que fala de tudo. Mas o cara, eu senti a verdade nele. Trocar ideia com ele, mano. Ver os laudos, ver tudo certo. É, mano. Eu também, na moral. O que ele tá falando aí, eu acho que é muito difícil o cara mentir, mano. Acho que é brincar com uma coisa dessa. Eu acho que tem gente que brinca. Tem gente que é um... Tem uns filha da puta. Tem gente que brinca. Mas o modo que ele fala, ele não gagueja em nenhum momento, tá ligado? Ele fala bem emocionado. E eu acho que, realmente, ele não ia brincar com essa parada, né? Dá a força que eu puder, mano. Qual a chance de isso acontecer se não é o destino, mano? Eu não acredito nessas paradas muito, não, mano. Mas se não é o destino, mano, eu não sei o que que é, tá ligado? E por fim, a galera lançou agora uma última postagem. Salve, sobreviventes! Percebemos que vocês sentiram falta do mapa pulmonatório nas partidas ranqueadas. Por isso, trouxemos esse querido mapa para o jogo. A partir do dia 10 de julho, às 5 da manhã, estará de volta.